Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já sabem, né, se vocês estão acompanhando, eu arrumei o Coutinho e a Jessie pra um encontro. Vou deixar a cardezinha aqui pra vocês ou entra aqui no canal, vocês vão ver o processo de eu arrumando o Coutinho e a Jessie. Enquanto eu maquiava a Jessie pra esse encontro, eu fazia algumas perguntas pra ela pra saber qual o tipo de cara que ela gosta, se ela gosta de mais alto, mais baixo, se ela gosta da aparência ou do caráter. Fiz várias perguntas pra Jessie enquanto eu maquiava ela pra esse encontro e o Coutinho, eu arrumei ele com as minhas roupas do meu closet e ele tá arrumado e preparado pro encontro. Eu tô até falando baixo porque eu deixei cada um em um quarto e agora só falta a parte mais importante que é o encontro acontecer. E aí eu falei pra eles que eu ia deixar eles presos ali, por isso que eu tô falando baixo, eu ia deixar eles presos porque eles não sabem que vai ter um encontro. Eu fiz um vídeo falando, tipo, como que vocês iriam pro encontro, tá ligado? Mas vai realmente acontecer esse encontro e vai ser agora, por quê? Enquanto eles estão lá no quarto, tá tudo fechado, as minhas portas, o Coutinho tá de um lado arrumado, a Jessie tá do outro lado arrumada e agora eu fui pro mercado mais cedo e eu vou deixar pra vocês aí uma ceninha do peixe do passado, na verdade do peixe um pouco mais cedo. Pessoal, por sorte, hoje tem feira aqui na frente do meu condomínio. Ou seja, vai me ajudar muito porque literalmente eu preciso fazer um banquete de encontro pra eles. E eu não sei o que vai num banquete, mas eu sei que tem que ter alguma coisa a mais do que o prato principal, tá ligado? Daí eu pensei o quê? Como a gente tá fitness, eu preciso comprar, tipo, fruta, tá ligado? Porque eles não vão querer comer sobremesa. A Jessie até gostaria de comer um chocolate, mas eu não vou fazer isso com eles, não vou deixar eles quebrar a dieta. E aí eu aproveitei porque ontem eu perguntei pra eles qual que era a fruta favorita deles. A Jessie falou que era melão e o Couto falou que era... Nossa, ferrou. Imagina eu comprar fruta errada? Se eu não me engano, ele falou que ele gostava de maçã verde. Ou seja, eu vou fazer o prato principal e de sobremesa vai ser uma fruta. Eu ficaria feliz, mano. Imagina, você tá no encontro fitness com a sua amada. Então agora eu vou perguntar aqui se tem, mano, eu não tenho certeza se tem. Tem maçã verde? Tem melão. Tem melão? Tem. Perfeito, eu vou precisar disso. E um desses abacaxi aqui também. Pronto, o abacaxi no caso é pra mim, né? Que eu não soube isso. Além dessas três frutas, eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Ele falou pra eu experimentar esse melão aqui. Você acredita que eu acho que eu nunca experimentei melão? Isso aqui é pra uma amiga minha. Ah, eu gostei. Agora eu entendi porque você gosta de melão, Jessie. Pode ser desse mesmo. Lembrando que eles estão dormindo ainda. Então, tipo, eles nem imaginam o que isso vai acontecer. Eu sou o peixe do passado, no caso. Eu só acordei com vontade de fazer eles se encontrarem. Também porque vocês pedem muito, tá ligado? Então me agradeçam. Tô aqui com as frutas já. E agora eu vou pra minha casa. Pessoal, a ideia é eu fazer um jantar fitness. Porque o Colt e a Jessie e eu também, a gente tá fazendo academia. E eles têm uma dieta, tá ligado? Então eu não vou fugir dessa dieta. Eu poderia pedir iFood e pedir um monte de coisa diferente. Mas, como eles estão comendo certo, eu acho que eles vão gostar se eu fizer uma coisa bonitinha. Vamos lá? Ai, que nojo. Nossa, que nojo. Júlio, eu não sei se eu vou fazer certo isso. Porque eu não tô acostumado a fazer frango, tá ligado? Será que tem que colocar sal? Mano, eu não faço dano, velho. Enfim, eu tenho que correr contra o tempo. Porque eu tenho que fazer a comida do Colt e da Jessie. E os dois comem muito, tá ligado? Porque é dieta. Então eu tenho que fazer quatro frangos, três ovos, arroz. Meu Deus do céu. Se eu não sou o melhor amigo do universo, eu não sei quem é. Eu vou deixar ali fazer no frango. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz. Exatamente. Nossa, eu não tô toda nojenta bem de frango. Tô tarde. Pessoal, já faz um tempo que eu tô preparando os pratos. Ó, já consegui finalizar o primeiro prato. Já tenho o frango pronto aqui. Só que como esse é o prato do Colt, falta fazer três ovos. Mas não tem como eu fazer, porque eu ainda tô fazendo o frango da Jessie. Enquanto tá preparando o frango, eu já preparei a mesa. Olha isso daqui, mano. Eu consegui achar duas velas. Uma delas, você pode chamar de Gabriel Peixinho. Já tá bonitinho, arrumado. Eu coloquei aqui pra eles sentarem um do lado do outro. Não sei como que eu vou acender isso daqui. Destruiu o cenário. Não sei como que eu vou acender essa vela, porque eu não achei. Não, esquina ou fósfora. Deixa aqui nos comentários. Você acha que vai dar tudo certo? Você acha que vai ser um contra-romântico? Você acha que eles vão gostar? Eu gostaria. Vamos combinar? Quem não gostaria de do nada se acordar, seu amigo vai e te arruma. Você vai pro encontro com uma pessoa que você gosta. Prontinho. Finalmente, eu acabei de terminar. Isso daqui é o brato do Colt porque ele faz de ovo, tá ligado? A Jessie não tem ovo na dieta. Mas o conto tem. Então eu aproveitei, já fiz aqui e vamos nessa. Eu acho que ele vai gostar. Não tem como. Agora escuta esse barulhinho aqui. Vai falar que você não gostaria de estar comendo esse pratão aqui de comida. Meu Deus do céu. Se não, o melhor prato que eles estão vendo hoje, eu tô louco. E daí eu fiz. Depois eu vou querer saber a nota deles. Mas agora, eu acho que sem mais invalações, está na hora da gente chamar os nossos amigos. E eu quero saber qual vai ser a reação deles. Porque eles nem imaginam que vai ter um encontro de verdade, tá ligado? Eles só estão lá trocados no quarto. SG, tá preparada? Pra quê? Bom, você sabe que eu pedi pra você ficar aqui por um tempinho no quarto. Mas é porque hoje é um dia muito especial. Fecha o olho, me dá a mão. Chega aí. É trollagem, né? Não. Não é uma trollagem. Mas eu quero que você seja honesto. É pra você ficar de olho fechado, tá bom? Fecha o olho. Não abre o olho que eu não volto. Fale o sério, tá bom? Sério, não abre. Não abre o olho. Não abre, não abre. Sério mesmo. Não abre. Tô falando sério. Não abre. Coutão. Está preparado? Com fome. Ah, então vou ter uma notícia ótima pra você. Primeiramente, eu quero que você segure isso daqui. E vem comigo. Vem comigo, vem comigo. E fecha o olho. Fecha o olho e vem comigo. Fecha o olho. Óbvio que é fácil, né, Coutão? Mas é uma grande rosa. Uma grande rosa porque hoje é um dia muito especial. Tá lindo fechado, gente? Não. Boa. Venha pra cá, Coutão. Venha. Calma, calma. Sente-se. É trollagem, né? Não. Fecha o olho. Não. Continua com o olho fechado. Isso aí tá cadeira. Aí tá cadeira. Pera aí. Não abre o olho ainda. Não abre o olho. Pode abrir. Ah, exatamente. Cadê o meu ovo? Você não pediu ovo. Você não tem ovo na dieta. Você não pediu ovo, mentirosa. Tô mentindo? Ela falou, não fomou. Ai, o que que é isso? Eu tenho que usar o seu ovo. O quê? Qual que eu consegui? Você não viu o outro? Ah, é. Você arrumou aí, ó. Ele tá todo arrumado. Eu posso tirar a jaqueta muito calor. Eu posso tirar. Eu posso tirar a jaqueta. Aqui tem... Eu não consegui acender a vela. Eu não consegui acender a vela. Acendiu o fogo. Ah, não. O seu fogo não é diferente. É, é diferente esse fogão. Mas tudo bem. Temos aqui, qualquer coisa, aqui, ó. Pronto. Mano, por que que tá mindo, né? Ele tá pro vermelho. Ah, porque as velas ficavam aqui em cima, né? Tem que ser realista. Muito feio. Acabou com a ideia. Realmente, não precisa. Pera aí. Pronto. A rosa você tem que entregar pra ela. A rosa você tem que entregar. É, eu tenho uma rosa falsa pra você. Obrigada. Eu quero lotas. Mano, tá gostoso. O frango tá frio, tá legal? Tá frio? Ah, mas é porque é difícil fazer dois pratos ao mesmo tempo. Mas tá bom, tá bom? E a água? A água tá aqui. Ah, eu tenho que servir vocês, não é mesmo? Tá gostando. Tá bom? Uhum. Ah, esse aqui já pode esquentar a micro-ondas também, né? Que daí... Tudo quente. Quanto custaria esse prato? Peixão, você não sabe. Ah, não, 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 não. Que isso? É? Arroz de frango e ovo? É do fariseu esse arroz? É isso? Se eu não tô fazendo, na própria pessoa, 45 reais. Fala que tá gelado agora. Tá quente, pra cacete. Eu sei. E agora? A nota subiu pra quanto? Mesma coisa, mano. Entre muito quente e muito gelado, os dois lá. Caramba, é só soprar, moleque. Tá, agora vocês podem ver que aqui do lado tem uma caixa de som. Porque eu vou colocar uma musiquinha minha, como trilha sonora. Nesse romântico jantar almoço. Jantar de dia. Jantar de dia. Ai, que delícia. Trilha sonora deles, talvez? Exatamente. Você perdeu a modificação? Não, a música é minha. Ficou mesmo, né? Você tá vendo lá minha bacana? Não, tu não pode dar tanto spoiler da minha música, né? Mas é isso aí. Ainda não. Eu perguntei pra vocês qual que era a fruta favorita de vocês, já que vocês não podem comer chocolate. Outra língua de chocolate, né? Você falou que era o quê? Não. E você? Uma. Tá marcando a música. Passou verde. Passou verde, eu comprei. Eu fui na feira, hoje mais cedo. Enquanto vocês estão comendo aí, eu vou preparar. Enfim, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Vou deixar eles agora a sorte se alimentando aqui. E vou preparar a sobremesa deles, fechou? Já mandei mais ideias de vídeos. Eu acho que nem conta como trollagem, né? Pelo menos deu tudo certo no final. Entendi nada que você falou, Conto. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.